Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um do lixo ao luxo em apenas alguns minutos. Basicamente eu vou vos mostrar uma proposta de maquiagem super simples, rápida, fácil, com poucos produtos, qualquer uma de vocês pode fazer depois deste vídeo, depois de assistir este vídeo. E um cabelo também muito arranjado, que dá para várias ocasiões e que eu faço em tempo recorde. Eu tenho algumas dicas para vocês, então se vocês são daquelas pessoas que não gostam de acordar muito mais cedo para arranjarem, etc, este vídeo é para vocês, vocês vão conseguir fazer isto em muito, muito pouco tempo. Não há desculpas para aparecer descabelada e desarranjada. Então, sim, se vocês gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam já de deixar um like. É muito, muito, muito importante para saber que vocês gostam, já que é o primeiro que eu faço aqui no canal. subscrevam o canal no botão vermelho aqui em baixo e eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês. Eu gosto muito do Instagram, eu adoro fotografia e então, sim, eu sou super ativa lá. Eu faço stories assim, meu Deus, todo santo dia e muitos stories. Então, eu gostava muito de vos ver por lá também. E é isso, sem mais de uma hora, vamos passar ao vídeo. Começo por usar o meu BB Cream favorito, que é o One & Done Naked da Urban Decay. Vocês já sabem que eu amo este produto, ele tem uma cobertura ótima para um BB Cream, deixa a pele super natural e é muito fácil de usar. Depois utilizo o meu corretor da Lancome para neutralizar as minhas olheiras e linhas de expressão. Eu gosto de utilizar sempre em V e vocês podem usar aquilo que vocês mais gostarem. Agora eu vou corrigir as minhas sobrancelhas de uma forma muito simples e prática e para isso utilizo o Jimmy Brown da Benefit, um produto mara, gente. Para neutralizar a minha pele e tirar a oleosidade, eu uso o Sephora Beauty Amplifier, que é um pó translúcido que funciona super bem e tem um preço acessível. Para pouparem tempo e dinheiro, eu aconselho que apostem num trio que tenha iluminador, bronzer e blush. É muito mais simples, é com ele que eu contorno o meu rosto e também uso o blush nas minhas sejas. Para os olhos, o meu conselho é apostar numa maquiagem simples e iluminada e para isso utilizo esta sombra da Naked Heat da Urban Decay e abaixo das sobrancelhas, utilizo esta sombra iluminadora para levantar o olhar e dar um ar mais acordado, porque normalmente eu ia sempre com sono para a escola. E para acabar, máscara de pestanas. Eu estou a utilizar esta da Maybelline, mas vocês podem usar aquela que estiverem em casa desde que usem muita. Camada por cima de camada malta, acredite em mim, vai ficar um máximo. E agora sim, para finalizar, mais uma dica para quando não tem tempo de se arranjarem é escolherem um batom próximo ao tom da vossa boca e líquido matte. Estes são os mais fáceis de aplicar e realmente é muito simples e rápido. Para terem um cabelo arranjado e muito rápido, a minha dica é apostarem numa prancha larga. Esta da Belíssima eu adoro, já a uso há imenso tempo e ela salva-me sempre que eu estou atrasada porque como ela é bastante larga, ela leva imenso cabelo e fica liso à primeira, malta. Mesmo quando vocês não apanham o cabelo, não dividem o cabelo e fazem mesmo com pressa. O resultado é maravilhoso. Caso queiram adquirir ou saber mais sobre esta prancha, eu vou deixar o link na descrição, mas eu adianto já que ela está a venda em lojas como a Corte Inglês, Fnac e Vorten. Eu fico por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Contem-me aqui em baixo qual das dicas que eu dei que vocês mais gostaram e contem-me também se tem algum truque para se despacharem mais rápido que eu devo a saber porque eu adoro ler os vossos comentários e respondo sempre a tudo. Não se esqueçam, claro, de deixar aquele like. É só clicar nessa mãozinha, é muito fácil. e ajuda muito na divulgação do vídeo. Então, sim, se gostaram, deixem um like. Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui em baixo no botão vermelho e seguirem-me nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o meu Instagram aqui para vocês e todas as minhas redes sociais eu vou deixar na caixa de descrição. Então é só clicar, é muito fácil, muito simples. E é isso, acho que não tenho mais nada para dizer por agora. Um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo.